Uma das dúvidas que nos apresentaram aqui, ela está relacionada à entrega, não só aquela do Fini, mas para conteúdos esportivos, um pouco mais do que para conteúdos jornalísticos e entretenimento, existem as limitações de onde você tem o direito de entregar conteúdo ou não. Para esporte isso acontece bastante bem e é mais fácil de se controlar quando você tem o RF ali, a antena não está radiando ali, você não está transmitindo, está tudo certo. Agora, como se faz isso pensando nesse aumento de regionalização, como o Marcos comentou, eventualmente você tem uma entrega global e como você limita para que uma CDN, ainda que ela esteja em uma região e não em outra, o usuário final não faça acesso indevido ou acesso aonde você não tem o direito de comercializar determinado conteúdo. Eu posso complementar aqui. Pode puxar aí André, pode puxar. Posso puxar, acredito que a gente vai falar de recursos semelhantes, que é basicamente o Geoblock. O Geoblock é um recurso que a gente consegue criar esses tipos de restrições que pode ali vir diretamente em relação à geolocalização do usuário. Dependendo do recurso da CDN que você vai estar utilizando, você pode estar fazendo essa localização tanto pelo IP do usuário ou através de outros métodos de localização com GPS quando o usuário permite que essa informação seja ali coletada. Basicamente é isso. É isso aí. Eu ia só comentar que isso acontece através do endereço IP do cliente que é reportado ali pela operadora. Então a gente acaba usando isso como base. Em alguns casos não é 100%, em alguns momentos a gente tem que estar atuando ali para bloquear ou liberar dependendo do porquê. A gente depende muito dessas informações da operadora, diferente do caso que você tem ali uma transmissora. Eu posso pegar até o exemplo, não de um exemplo esportivo de bloqueio, mas um exemplo, por exemplo, de afiliados, que é o que a gente vive aqui, no caso eu e o André. A gente pode pegar um exemplo de uma afiliada de uma cidade que a gente está entregando aquele sinal regionalizado, aquele sinal ao vivo, e eu tenho uma segunda afiliada que faz território com essa afiliada que deveria estar recebendo um outro sinal. Normalmente, quem está mais próximo das divisas do território pode estar suscetível a esse receber, de repente, um sinal errado ou outro. Então a gente está sempre atuando para garantir que aquele usuário, de fato, está recebendo o sinal correto, porque essa informação é repassada pela operadora. Então a gente tem um trabalho com a operadora para garantir que isso vai estar sendo informado corretamente para a gente poder disponibilizar o sinal certo. Eu imaginei que a resposta seria baseada em geolocalização IP. Eu fico pensando agora com o esgotamento dos endereços IPv4, a dificuldade que não vai... Será que vocês já não estão passando por isso? De você fazer geolocalização baseada em IP, agora que um provedor recebe um barra 24, que um mês atrás estava alocado para algum outro país e agora está alocado para o Brasil. Eu imagino que essa questão da falta de endereçamento IP possa aumentar a dificuldade para trabalhar com essa questão da geolocalização. Sim, sem dúvida. Tchau, 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 tchau